Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem. Então gente, estou indo agora vacinar, ficar imunizada contra o coronavírus. Incentivo todo mundo a vacinar, que tem muita gente indo tomar a primeira dose, não está voltando para tomar a segunda. Incentivo todo mundo a tomar a vacina, gente, vamos nos proteger, tá bom? E também vou comprar uns pintinhos para a gente criar lá na chácara. Fica comigo aí até o final do vídeo, tá bom? Tchau. 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 Então pessoal, estou imunizada Pronto Então pessoal Saímos de lá agora Da UBS Tomamos a vacina, eu e meu esposo Agora a gente vai ali Comprar uns pintinhos Para a gente criar lá em casa Esse pintinho melhorado, não sei se vocês já viram Melhorado, nem de granja E nem caipira Aí aqui chama melhorado A gente vai comprar uns pintinhos desses para a gente criar lá em casa Tá bom? Fica com a gente aí, então é indo lá agora Então pessoal, aqui eu vou comprar uns Esses pintinhos aqui, que é o que eu te falei Pintinho melhorado Olha o tanto Tem um galinzezinho aqui Para vender Tem dois E os pintinhos Olha que gracinha, gente Tudo para crescer, para abater Tem preto, marromzinho Então pessoal, estamos indo para casa Já comprei uns pintinhos Já comprei uns pintinhos Olha aqui Essas amarelinhas aqui É feiminha E esses pretinhos aqui É macho E cinco desse amarelinhas aqui, que é fêmea É tão gelosinha Olha aqui Olha gente, que gracinha Já está tudo comendo Olha só que lindos Olha só que lindos E aí E aí E aí E aí É isso aí pessoal, quem gostou do meu vídeo de hoje, deixa o like, deixa o comentário Inscreva-se no canal para ajudar a crescer Até o próximo vídeo, tchau tchau, um abraço a todos